Olá, sou Josefina Catarina e hoje quero mostrar para vocês um pé de feijão orelha de padre, ou lab lab ou feijão mangalô. Ele é um feijão muito produtivo, sempre está assim, florido, as vagens são bem saborosas, sempre está bem carregado, é muito bom esse feijão. E ele é muito nutritivo, ele contém ferro, fósforo, manganês, zinco e cobre, e ele tem de várias cores também. Esse aqui que eu tenho é o marrom, mas ele tem com grão branco, preto e ouvi falar que também tem o roxo. Está sempre assim, sempre florido, sempre tem, tu vem aqui e cole num dia, no outro dia, ele já está carregadinho de novo, é muito, muito boa. E as folhas também são comestíveis, as vagens quando são bem novinhas, ela é muito gostosa. Depois dá para comer como ervilha, cozido como ervilha. E quando seco, dá para comer como feijão também. E olha, ele é sempre, sempre, sempre carregado. Esse pé eu já plantei, já faz dois anos que eu tenho ele. E ele, quando começa o frio, ele dá uma paradinha de produzir e depois continua, produzindo de novo. E ele é bem vigoroso, é um pé assim que vale a pena, vale a pena plantar, porque sempre tu vai ter uma salada, uma saladinha para fazer. Olha só, maravilha que é muito gostoso. as folhas aqui já estão, já estão com os grãos formados já. Então, sempre tem de todo tipo. Tem bem pequenininha para comer as vagens. Se quer comer como ervilha, já pode escolher a vagem que quer. Olha, é muito, muito legal mesmo. Compensa muito plantar esse feijão. Se a pessoa tem um lugarzinho assim, que dá para plantar para plantar, eu aconselho. Plante que você não vai se arrepender. É maravilhoso. Muito, muito bom. É uma das melhores. Eu acho assim, as vagens, uma das melhores, mais gostosas que tem. E assim, e as flores também é um espetáculo, né? Sempre tu sai aqui, tá? E os bichinhos ali nas flores. E é muito, muito legal mesmo. Compensa. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Curte meu vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal. Um abraço.